Olá, muito boa tarde! Você vai conferir hoje aqui no TVA Esportes este sábado. Providal e Juventude abrem o gauchão feminino de futebol na manhã do domingo em Porto Alegre. Dupla Grenal só entra na competição a partir da segunda fase. Santa Maria Solders enfrenta Team Ball Rex pela Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano. Uma conversa com Reinaldo Charão, vice-campeão mundial do tiro com arco paralímpico. E ainda, a gira esportiva TVA Esportes está começando. Olá, muito bem! Entrando no ar mais um TVA Esportes deste sábado. E hoje vamos abrir o programa falando de futebol feminino. A Copa do Mundo está rolando lá na Austrália e na Nova Zelândia. E agora, aqui no estado, vai começar o gauchão delas. Amanhã, já teremos dois jogos. A competição tem dez clubes, mas a dupla Grenal só entra na segunda fase. Oito times vão participar da fase classificatória do campeonato. São eles Brasil de Farrupilha, Cruzeiro de Cachoeirinha, Flamengo, Gurias e Ocumã de Tenente Portela, Elite de Canoas, Futebol com Vida, Guarani de Bagé, Juventude de Caxias do Sul e Vidal Pro de Porto Alegre. O Futebol com Vida, clube que tem sedes em Viamão e Três Passos, e o Cruzeiro são as novidades em relação ao gauchão do ano passado, que teve o Grêmio como campeão. Das equipes que entram em campo nesta primeira fase, o Juventude é o grande favorito para terminar no topo da classificação. As gurias jaconeiras foram campeãs do interior em 2022 e, já neste ano, garantiram o acesso à segunda divisão do Brasileirão em 2024. O técnico Luciano Brandalisi também ganhou reforços nas últimas semanas. A meio-campista Maiara e as atacantes Jaqueline e Ashley. O regulamento do gauchão feminino é muito semelhante à edição anterior. Na primeira fase, as oito equipes jogam entre si em turno único, avançando para as quartas de final as quatro melhores classificadas. Nesta segunda etapa, já com a presença de Grêmio e Internacional, mais uma vez todas jogam contra todas. As quatro primeiras passam para as semifinais, disputadas no formato eliminatório, com partidas de ida e volta. Quem levar a melhor nesses duelos garante vaga na decisão, marcada para o dia 10 de dezembro. E tem jogaço neste sábado pela Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano. Em Santa Maria, os Soldiers encaram o poderoso Team Ball Rex, nada mais, nada menos que o atual campeão brasileiro. Dois dos melhores times de futebol americano do país voltam a medir forças, desta vez pela segunda rodada da Conferência Sul da Liga BFA. O Soldiers coleciona títulos aqui no estado, mas o sonho do inédito título nacional tem esbarrado na qualidade e na força do time catarinense. O retrospecto é amplamente favorável aos jurásticos, que levaram a melhor nos sete confrontos já realizados. O último duelo aconteceu na final da Conferência Sul do ano passado, com uma clara vitória do Team Ball Rex. Na Liga deste ano, Soldiers e Team Ball ganharam na estreia diante das suas torcidas. O time de Santa Maria bateu o também catarinense Estepos FA por 21 a 14. Já o campeão brasileiro passou fácil pela União da Serra, o outro gaúcho que disputa a competição por 35 a 0. Cinco equipes participam da Conferência Sul da Liga BFA. Todas jogam entre si na chamada fase regular. As quatro primeiras colocadas vão para as semifinais. A final da etapa regional está marcada para o dia 28 de outubro. Em novembro, o campeão encara o vencedor da Conferência Nordeste por um lugar na grande decisão, o Brasil Ball, no dia 16 de dezembro. Quem esteve esta semana aqui no TVE foi Reinaldo Charão, vice-campeão do mundo do tiro com arco paralímpico e dono de uma vaga para as Paralimpíadas da França no ano que vem. Com vaga garantida e que baita torneio, né? Que baita campeonato. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Eu acho que a TVE é esportes, né? Eu falei antes com o Germano, nosso produtor, né? Eu disse para ele, eu preciso dar uma entrevista na TVE porque a TVE é pequente, né? Então, fui lá para o Mundial Paralímpico lá e aí trouxe, assim, essa medalhinha. Inédito, né? Tem várias marcas nesse Mundial, né? Eu queria que tu falasse dessas marcas, mas falasse também dessa participação, uma participação perfeita, mas que tem muitas marcas históricas, né? Começasse falando para a gente sobre isso. É, esse foi o Mundial em que a gente... Primeiro que foi a maior edição do Mundial Paralímpico detida com arco, né? E o Mundial pré-Paralimpíada, ele é muito difícil. Por quê? Porque todo mundo vai lá para querer vaga, para conquistar vaga, né? E esse era o nosso objetivo principal, né? A gente tinha uma grande chance com a nossa arqueira número um no mundo hoje no ranking. A Jane. Que é a Jane Carla. Então, mas a gente acreditava que, de repente, na dupla mista aí, né? Que é outra categoria que pode chegar, aí a gente poderia, pelo menos, beliscar alguma coisa, né? E conseguimos chegar nas semifinais, a gente comemorou bastante, porque ali a gente conquistava já as vagas para Paris, né? As duas vagas para o Brasil no Paris. Masculino e feminino. Isso. Então, foi emocionante demais, assim, foi espetacular. Eu não tenho como dimensionar, né? E, para isso, nós fomos para as semifinais ali, aí, passado toda a euforia ali da conquista das vagas, a gente foi disputar com a dupla chinesa, a dupla número um do mundo até então. E a gente conseguiu ali, feito histórico ali, ganhar, né? Da dupla chinesa e passar para a disputa do ouro daí, né? Então, garantimos uma medalha de prata. Medalha essa que a gente acabou ficando com ela, né? Porque a gente não conseguiu vencer a dupla indiana, mas, assim, é uma medalha, primeiro que é uma medalha histórica, porque é a primeira medalha do Brasil na dupla mista em mundiais. E, de fato, a gente conseguiu aí a vagas para as Paralimpíadas, né? E a Jane Carla, além disso tudo, conseguiu ainda na dupla feminina conquistar, chegar às finais também, conquistou a medalha de prata com a dupla feminina. E, individualmente, ela conseguiu ainda também um inédito bronze também para ela, né? Então, quer dizer, o Brasil saiu com uma campanha espetacular desse mundial, que é um mundial, né? Não é qualquer torneio, né? Ele é, depois das Paralimpíadas, o torneio mais importante do Paratiro com Arco no mundo. A gente pode assistir algumas imagens, assim, pode assistir o campeonato. É um show, né? É um verdadeiro show, pelo menos. A final, principalmente, também é um jogo de câmeras, qualidade de imagem e tudo mais. Queria que tu falasse justamente o quanto que isso contribui, claro, para a difusão do esporte, mas também para a tua presença lá nesse mundial. E o quanto também contribuiu para a conquista dessa medalha. É, a gente tinha a ideia de que a gente traria um bom resultado nesse campeonato, né? Eu vinha treinando para isso, né? Estava melhorando naquela vez, está aparecendo aí, né? É realmente um palco, é um show. Eu confesso para ti que bateu um certo nervosismo ali naquela hora ali, né? Tanto é que o primeiro tiro não saiu muito bem, depois eu consegui dar uma melhorada aí. Depois o último tiro também não foi muito bom, mas, assim, é um palco realmente, né? Esse é o canal da Old Archer, né? A gente está lá todas as finais lá. E bateu, assim, um nervosismo muito grande, né? A gente queria muito essa medalha de ouro, né? Mas a gente também já estava satisfeito com a medalha de prata. Então, a gente foi lá para participar mesmo, né? Fazer isso aí, o que o público está vendo aí, né? O tiro com arco, o para-tiro com arco, que é toda essa maravilha aí, né? É muito apaixonante, né? E estar lá foi... Aí é um momento em que eu titubei na hora de dar o tiro, faço isso duas vezes. Então, isso foi histórico também, né? Porque o meu técnico disse assim, Eu achei Reinaldo que tinha jogado a flecha fora e foi em 10 ainda, né? Então, isso é... Está lá, é indescritível, assim. Não sei como eu tenho que dizer, Marcelo. Mas, assim, eu e a Jane, a gente deu muito certo no Parapan do Chile. Por pouco a gente não trouxe a medalha de ouro, né? Nós conseguimos a medalha de bronze. Agora a medalha de prata, né? E eu fiz uma promessa para ela, né? Quem sabe a gente não deixa a medalha de ouro para Paris, né? Exato, exato. Exato, exato. Eu estou devendo para ela ainda a medalha de ouro nessa dupla. É uma dupla que deu muito certo, muito certo. A gente está fazendo conquistas históricas aí, eu e ela, né? Então, bacana. Eu sou um admirador dela, né? Porque ela já participou das Paralimpíadas do Rio, né? Foi para Tóquio, né? Ela já antes participava de Paralimpíadas pelo tênis, né? Então, era um grande admirador dela. E um dia tinha o sonho de poder atirar com ela, né? E esse sonho foi além. Não só atirar com ela, mas como ganhar uma medalha junto com ela, mandá-la no Mundial. Então, é indescritível. É um trabalho que tu tem feito aí, que a gente tem aqui no TVA Esportes Acompanhado e que tem... É um trabalho que tem surtido efeitos, né? Que tem surtido... Que tem colhido muitos frutos, né? A gente está com o arco aqui, o arco que te acompanha. O arco composto. O Tiara Jú, ele tem o nome, né? O Tiara Jú. E que também tu precisa, também como tu disseste, precisa também de um arco reserva, né? É um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que... Como é que agora, como é que vai ser essa rotina a partir de agora? Treinamentos, tem que descansar um pouco, mas também tem que voltar aos treinamentos. Como é que vai ser essa rotina? Não, o treinamento continua da mesma forma que está. Vamos continuar aí fazendo todo o possível para adquirir o outro arco, né? Porque todo atleta é de ponta e se a gente quer mesmo ir para a Paralimpíada, a gente tem que ter um arco reserva. Um arco reserva. Um arco, né? É importantíssimo, né? E lutar aí para continuar, né? Como a gente sempre diz, né? A gente está na peleia todos os dias aí para ter um lugar bom, qualificado, para poder treinar, né? A gente, antes de mais nada, né? Quero agradecer aqui o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, né? Que tem nos ajudado bastante aí. E também a Prefeitura de Canuas, que nos acedeu o espaço... A gente só levantou um pouquinho o microfone. Aí, show. Nos acedeu o espaço aí para poder fazer o tiro com arco lá e a gente agora quer qualificar cada vez mais esse espaço, porque agora a chance realmente, né? De levar um gaúcho para a Paralimpíada e trazer uma medalha paralímpica dela, ela é real, né? Ela não é mais um sonho aleatório, né? Dessa vez ela pode se concretizar e para isso a gente precisa de todo o apoio necessário, né? Todo apoio que vier vai ser bem-vindo. E agora, treinos, competições, o que está te reservando ainda esse ano 2023, que é esse ano pré, né? Agora é pré-Paraalimpíada 2024, agora é vaga garantida, tudo, passaporte carimbado. O que te reserva para esse ano ainda, segundo semestre de 2023, Charão? A gente tem ainda os Jogos Panamericanos do Chile, né? Mas como eu e a Jane, a gente conquistou essas vagas lá, então a gente não pode participar. Não pode participar. Vai outra dupla lá, a gente tem chance de conseguir mais duas vagas ainda, então a gente vai torcer muito. Ah, existe a possibilidade de mais duas vagas. Existe a possibilidade de mais duas vagas, né? E tem outra divisão que é o Arco Recurvo também, que não conseguiu vaga lá, mas que pode conseguir agora no Chile. No Chile, tá. No Chile, né? Então, a gente vai torcer muito por eles aí, né? Eu quero participar, né? Se eu conseguir apoio aí do brasileiro adulto, né? Que não é divisão paralímpica, né? Mas lá é um lugar bom para eu poder continuar nesse ritmo, né? De treinar e fazer competições com os grandes, né? E a gente tem ainda o Campeonato Gaúcho aí, né? Que a gente quer tentar aí o tricampeonato aí, né? Bicampeão gaúcho, né? Para esse semestre é isso que nos resta, né? Aí o ano que vem tentar continuar indo a Maricar, no Rio de Janeiro, para fazer os treinos em campo e se preparar bem para as Paralimpíadas. Certamente. Bom, lembrando, para o pessoal ter, querer mais saber sobre, justamente, sobre o projeto, Charão, e também incentivar, né? A gente está aqui com alguém para o pessoal se espelhar. Como o pessoal pode entrar em contato contigo, tanto em Canoas? A gente sempre tem que salientar esses contatos. O pessoal pode procurar. É importante fomentar também novos atletas que tenham interesse em buscar o tiro com o arco, né? Que a gente está aí, tem frutos, estamos colhendo. A gente tem um projeto, né? Que é o Guerreiros do Tiro com o Arco, tem apoio da Confederação, e a gente tem um espaço lá no Ginásio São Luís, no Complexo São Luís, em Canoas, né? Ao lado do Ginásio, nós temos lá o Campo Outdoor, onde a gente está atirando, né? Então, é lá que a gente está buscando. A gente já tem já dois alunos, né? E a gente quer aumentar cada vez mais dois alunos com deficiência, né? Aumentar mais aí para que no futuro, né? A gente tem aí Los Angeles, né? E depois mais adiante, né? Então, levar mais atletas gaúchos aí para a seleção brasileira, né? Meu Instagram é Reinaldo Charão, Paratleta, né? Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais. Eu tenho uma fanpage no Facebook também, né? Que é o Paratleta Reinaldo Charão. Então, é só me buscar por lá que eu atendo todo mundo aí, né? Entre contato, a gente conversa e a gente vai cada vez mais demonstrando que o tiro com o arco gaúcho, ele é forte, sim. E ele tem esse destaque, né? Merecido destaque. Bah, que show de bola. Então, Reinaldo, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado por nos atender aqui. Mesmo cansado, está aí conosco. Muito obrigado. Valeu, valeu. Eu que agradeço mais uma vez, né? E como eu disse anteriormente, né? A TVE aqui é pé quente, né? Cada vez que eu venho aqui dar uma entrevista, eu volto com uma medalha aqui para poder apresentar. Olha, está garantindo então antes as paralisia de 24. É, bom, vou conversar aqui de novo. Obrigadão. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Muito bem, de volta aqui com o TVE Esportes para falar de automobilismo, porque a equipe de fórmula da UFSM está com seus testes finais para a SAI Brasil, que ocorre em agosto. A competição de motorsport se reúne acadêmicos de todo o país. Nesta oficina, localizada no prédio 10 da UFSM, a movimentação e barulhos intensos chamam a atenção de quem passa. Aqui, o ronco do motor fala mais alto. Entre ajustes e desenvolvimento nos carros, os mais de 20 alunos que acompanham a fórmula UFSM se preparam para, em agosto, dar a largada em mais uma competição de motorsportes, na cidade de Piracicaba, em São Paulo. A competição SAI Brasil reúne acadêmicos dos quatro cantos do país. Na UFSM, já são mais de 10 anos em competições de velocidade. A Fórmula SAI Brasil nada mais é do que uma categoria de automobilismo voltada para os estudantes das universidades. Então, é uma forma da SAI Brasil fomentar a ciência, o conhecimento, num carro. A equipe está focada em manter a tradição de bons resultados. As nossas expectativas são bem altas, porque ano passado, como teve aquele período que não teve competição presencial, então entrou muita gente nova que não tinha experiência de uma competição presencial. Então, a equipe que foi ano passado amadureceu, teve a experiência do que é uma competição, e para esse ano volta com mais conhecimento, mais bagagem, mais maturidade para enfrentar todos os desafios. Um dos destaques da Fórmula UFSM é o trabalho em equipe. Entre os 20 alunos, cinco são mulheres. Eu faço parte do Power Train, é o conjunto de motor e transmissão. Eu sou membro já faz um ano, então, para esse novo protótipo, eu fiquei a responsável, eu fiquei à frente, então, do projeto de alimentação, que ficou a respeito de todo o dimensionamento da parte do combustível, linha de combustível, enfim, toda essa questão. Então, as minhas atividades num cotidiano são estudar, estudar muito coisas que podem ser melhoradas, coisas para a gente defender o nosso projeto lá na competição, que a gente também tem essa parte, não é só construir um carro. E com o início da competição para o dia 2 de agosto, a equipe está com o pé no acelerador para os ajustes finais. É uma ideia já. A gente focou bastante na redução da massa do nosso protótipo. Essa é uma filosofia que a equipe tem já há tempos, é sempre uma meta nossa, sempre um objetivo nosso, reduzir massa sempre, ter o carro mais leve que a gente consegue. E a ideia é ter o melhor, provavelmente o melhor carro que a nossa equipe já desenvolveu. Agora, ajudou atletas de todo o país a acirrar a disputa para garantir uma vaga nos Jogos Pan-Americanos do Chile em outubro e também para a Olimpíada de Paris no ano que vem. No último final de semana, os judocas brasileiros conquistaram pontos e medalhas do Open do Peru. A seleção brasileira de judô voltou de Lima com sete medalhas conquistadas no Open Pan-Americano de Judô. O país contou com nove atletas e fechou o evento com três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze, além de um quinto lugar, ficando em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Os destaques foram para Jéssica Pereira, até 52 quilos, Alexia Castilhos, 70 quilos e Samanta Soares, menos de 78 quilos. Elas garantiram os ouros e os 200 pontos no ranking classificatório para os Jogos Pan-Americanos de Santiago e 100 no ranking mundial classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris. A sojipana Alexia, que tinha ficado com a prata no Open da Bahia, venceu a canadense Alexandra Lefort, a mexicana Katia Castillo e Yasmin Alamin dos Estados Unidos para conquistar o primeiro lugar no Peru. A gente segue no tatame, esta semana nós conversamos com a judoca Katia Alves, campeã da etapa da Áustria, da Copa Europeia Sub-21, e também Rafael Garcia, treinador dessa atleta que está bem perto da vaga para o Campeonato Mundial. Confere aí. Essa conquista na Áustria te garante ou não garante a vaga para o Campeonato Mundial? Fala um pouquinho para a gente disso, Katia. Bom, foi um passo a mais dado e eu tenho agora a certeza que sim, vem a convocação do Campeonato Mundial. Só tem mais um campeonato e eu preciso estar ali no pódio para mostrar o trabalho que eu tenho essa capacidade de estar no Mundial esse ano. Como é que foi essa trajetória ali? Como é que foi esse caminho na Áustria? Fala um pouquinho da competição para a gente, as atletas que te desafiaram. Conta para a gente, como é que foi o nível também, o que você encontrou por lá? O nível foi bem alto. Eu lutei com uma atleta que era a número 2 do ranking, que estava lá, e ganhei dela. Foi ótima a competição. Fiz luta com meninas que eu ainda não tinha pegado no kimono nesse circuito até agora. E daí foi muito boa a minha performance nessa competição. Foi bastante importante e muito, muito importante ter sido campeã. Sem dúvida. Rafael, a Enia acabou ficando em quinto. Como é que foi o trabalho dela ali? Isso. Na realidade de hoje, o Grêmio Norte de Quinão tem duas atletas no peso pesado, feminino, disputando. A Kátia é a número 1 do país e a Enia é a número 2. E por pouco, a gente não protagonizou uma final brasileira nessa competição. A Enia ganhou a primeira rodada e daí na semifinal, se ela tivesse ganhado, teria feito a final com a Kátia. Mas ali faltou um detalhezinho ali, um ajuste, que ela acabou perdendo. Ela não foi derrubada, mas ela acabou perdendo por uma punição. Ela tomou três punições e a menina duas punições e acabou não avançando para a final. E essa final aconteceu em vários momentos aqui dentro do país. Em vários momentos, as duas atletas do Grêmio Norte de Quinão conseguiram chegar na final. Como ela acabou perdendo a semifinal, ela acabou indo para a disputa de terceiro. Ela fez uma boa luta, mas teve alguns detalhes ali que ela não conseguiu ajustar. E acabou ficando com a quinta colocação. Mas hoje ela ainda é muito bem ranqueada, tanto no ranking mundial quanto no ranking nacional. Então, existe possibilidade para o campeonato mundial? Isso. A nossa expectativa é que tenha uma dobra nesse peso. Porque hoje as duas atletas, se não me engano, são as atletas que mais têm pontuação dentro do ranking nacional. Então, a gente está com essa expectativa aí. Até mandar um alô para o pessoal da Confederação Brasileira de Judo. Então, as duas atletas têm grandes chances de estarem aí protagonizando, quem sabe, uma final de campeonato mundial. Bacana. Bom, tu encontraste muitas dificuldades em relação a outros desafios internacionais na Áustria, ou até mesmo a questão das atletas, assim, como é que tu percebeu, nesse sentido, até mesmo a última competição fora do país? É, assim, da primeira até a última luta não foi fácil. Sim. Na primeira luta eu não conhecia muito bem a minha adversária, mas daí como os técnicos tinham visto vídeos e as pontuações que ela tinha feito antes, eu entrei já sabendo algumas coisas. E daí eu impus o meu jogo. Eu fui até o final e deu tudo certo. Na final eu já tinha sido uma menina que eu já tinha lutado antes em treinamentos e eu sabia o jogo dela. E daí ela fez até outro jogo para me surpreender, só que eu fui mais inteligente e surpreendi ela com outro jogo também. Sim. E daí foi, afinal, foi uma das meninas mais fortes, assim, que estava já vindo, medalhando e nos treinamentos internacionais. Quantas horas só de treino juntamente aí com o Rafael e até outras atletas? Ah, são muita horas. Marcar tudo isso também naquele momento ali. Isso tudo tem que estar marcado em competições desse porte, né? Tem que ir tudo automaticamente, né? Tem que ser automático, tem que ser um movimento automático, né, Katia? Isso, dentro do nosso programa de treino, por exemplo, a gente tem uma média de três sessões de treino por dia, né? E esses treinos são divididos em treinos técnicos, treinos competitivos, treinos de luta de solo. Então, em cada sessão de treino a gente consegue estar desenvolvendo inúmeros fatores para justamente na questão competitiva, que é no dia do combate, ela conseguir automatizar esses movimentos. Bom, como é que está a pontuação e até mesmo outras competições para esse ano, participação no Mundial? O que o pessoal pode esperar, Katia? Rafael. A minha pontuação está muito boa. Eu estou em 15ª no ranking internacional e em 1º lugar no ranking nacional. Sim. Estou com a pontuação muito alta. Eu ultrapassei duas vezes mais a pontuação do ano passado. Sim. E estou quase chegando à pontuação que a CBJ põe para participar do Campeonato Mundial. Legal. Daí está ótimo. E o que é que tem na sequência? Do dia 4 ao dia 6 a gente está indo para a Lauro de Freitas, na Bahia, para o Campeonato Brasileiro Sub-21. Até eu tenho a grata felicidade em dizer das 18 vagas da Seleção Gaúcha, 15 são atletas do Grêmio Náutico União. Então, hoje a gente conquistou uma hegemonia dentro do judô estadual, principalmente na formação de atletas. Então, agora a gente viaja no dia 3 e retornamos no dia 6. Então, a gente está com uma grande expectativa para o Campeonato Brasileiro Sub-21, que a princípio é a competição que vai finalizar ali para a CBJ definir os atletas que serão no Campeonato Mundial de Judô. Maravilha. Kátia Alves, Rafael Garcia, técnico, medalha no peito. Maravilha. Parabéns mais uma vez aí. Muito obrigado por nos atender. A gente que agradece o convite. Valeu, obrigado. Um grande abraço. Fechando o programa, vamos conferir os destaques da Agenda Esportiva. Com participação de atletas gaúchos, começa neste domingo o Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete Juvenil. Estarão em disputa os títulos do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite Feminino e Masculino para atletas nascidos entre 1983 e 2004. A competição vai até o dia 4 de agosto em Foz do Iguaçu, no Paraná. Estão abertas até segunda, dia 31, as inscrições para a segunda janela de 2023 do ProSport RS. O programa visa promover a aplicação de seus recursos financeiros em projetos de fomento às práticas desportivas e paradesportivas e ao desenvolvimento do esporte em suas diversas áreas. Os proponentes podem se inscrever pelo site do projeto. E neste sábado, daqui a pouco, acontece no Paraná de Belas a Regare 2023. A competição consiste no remo indoor, numa máquina que simula o padrão de movimento do remo tradicional. Serão provas nas categorias masculino, feminino, misto, individual, dupla e ou quarteto. E tem futsal neste final de semana. Nos estaduais, pela Liga Gaúcha, a NBF Cresol e a AMF Futsal jogam hoje em Novo Barreiro às 8 da noite. E o TVE Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. E o TVE Esportes vai ficando por aqui.